Agora é o povo, agora é Lula! Olha o gás! No tempo do Lula, o gás custava menos de 40 reais. Com Bolsonaro, o preço do gás explodiu, quase 120 reais. Completa, senhor. Completar era no tempo do Lula. O litro do diesel era, em média, 2 reais. Com Bolsonaro, o diesel passa dos 7 reais. Olha o tomate, olha a cenoura! No tempo do Lula, as famílias compravam alimentos com preço baixo. Com Bolsonaro, o salário mal dá pra cesta básica. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez. Com oportunidade pra sorrir e brilhar a nossa estrela. Meus amigos e minhas amigas, tenho muito orgulho de tudo que realizamos nesse país. Mas tem uma conquista que foi especial para todas as famílias. A valorização do salário mínimo e do poder de corpo dos brasileiros. Muita gente se lembra. Em nossa época, o salário dava pra abatecer as casas e ainda sobrava pro churrasco e pro passeio no fim de semana. O povo ganhava mais, comprava mais e a economia girava. Cresceu o emprego, cresceu a renda, a vida melhorou para todos. Hoje, o salário mal dá para uma cesta básica. E 100 reais você não compra nada, né? Você compra o mínimo do mínimo, né? Cada semana que a gente vai, aumenta. Muita gente desempregada, muita gente na rua, muita gente mendigando. Esse governo só acabou com o Brasil. A realidade é essa. Com o aumento do desemprego, com o aumento da fome, com o aumento da desigualdade. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Essa inflação desinfreada, esse desemprego, o abandono que tomou conta do país, pra tudo isso tem jeito. Mas é preciso competência, sentimento e compromisso com o povo. Coisa que esse presidente não tem. Vamos virar essa página triste do Brasil e tomar o crescimento para todos. Já fizemos uma vez. E agora vamos fazer melhor. Pra melhorar a vida do povo É Lula, presidente de novo Propostas do Lula para melhorar a vida do povo Lula vai garantir salário mínimo forte, com aumentos sempre acima da inflação. Lula vai voltar a investir em grandes obras, inclusive no Minha Casa Minha Vida, gerando milhões de empregos na construção. Lula vai lançar o Empreende Brasil, facilitando o acesso a crédito para empresários de micro e pequenas empresas. E com o Desenrola Brasil, você vai renegociar suas dívidas com juros baixos, pra limpar o nome no SPC e Serasa. Lula é a esperança de um país melhor, de um país com mais emprego, com mais dignidade. Volta Lula, tô com você. O Brasil dá esperança em você. Bora Brasil! E faz o L, faz o coração grandão. Desenrola, o Brasil tem jeito. E faz o L, faz o coração grandão. Desenrola, o Brasil tem jeito. Para nós voltarmos a comer três vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta, esse cara é Luiz Inácio Lula da Silva.